Bom, comentar um pouco aqui sobre Friedrich Nietzsche e sua crítica ao idealismo metafísico. Antes de tudo, Nietzsche é um dos mais importantes filósofos da atualidade. Apesar de ter nascido em 1844 e morrido em 1900, ainda é muito estudado e os seus temas são muito polêmicos. Então ele foi e ainda é um filósofo muito mal interpretado, porque ele criticou a filosofia, ele criticou o cristianismo e todos os valores morais do ocidente. Grande parte da sua filosofia foi escrita em aforismos, em fragmentos, textos curtos que sintetizam uma grande reflexão. Para ele, cada aforismo deveria ser reuminado, deveria ser lido lentamente, compreendido, digerido, de modo que cada um tenha seu tempo de compreender e não que fosse engolido como uma verdade, como muitos fazem. Então, antes de tudo, eu vou dizer que o que eu vou comentar aqui é uma interpretação de Nietzsche. Segundo ele mesmo, ele diz que não há verdades, somente interpretações, então eu vou falar a minha interpretação sobre a leitura e o estudo de Nietzsche com relação ao idealismo. Enfim, um dos temas de sua filosofia é a crítica justamente ao idealismo metafísico, que desde Platão vem valorizando uma crença na filosofia ocidental de que o mundo que a gente vive só pode ser compreendido por meio de ideias e não pelo que a gente está vivendo e experimentando realmente, né? Nietzsche vai dizer, onde vocês veem coisas ideais, eu vejo coisas humanas, demasiado humanas. Para ele, os idealistas negam a vida, negam a existência e todas as potencialidades que a gente pode ampliar por meio de nosso existir no mundo, né? Porque eles valorizam os ideais que estão sempre além da realidade, acima da realidade, né? O idealista é aquele que acredita em qualquer realidade que esteja além dessa realidade que estamos vivendo e experimentando, né? Aquela teoria das ideias do Platão, por exemplo, que valoriza a ideia das coisas do que as coisas concretas, né? Ou seja, as coisas concretas são uma imperfeição do que as coisas realmente são, né? E a realidade está sempre além, está sempre dentro de um ideal, né? Então, para Nietzsche, ele vai dizer que não, que o homem que cria os valores, né? Ele esquece da sua potência criadora, porque torna eles estáticos, torna eles verdadeiros e superiores, umas coisas absolutas, né? Os valores são colocados como ordens metafísicas, enquanto são somente coisas humanas, demasiado humanas, né? Na história da humanidade, a filosofia, com base no pensamento socrático e platônico, ela se desenvolveu como um julgamento da vida, tendo como base esses valores superiores e ideais, fazendo com que o filósofo seja uma pessoa fraca e submissa a essas premissas ideais. Para Nietzsche, não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. Na sua genealogia da moral, Nietzsche questiona os fundamentos de toda a filosofia ocidental, desde Platão, compreendendo que tudo foi tido por um fundamento absoluto. Toda a história da filosofia teve como um fundamento esse ideal, essa concepção de que a realidade que a gente vive não é verdadeira, e que ela deve ser buscada em outro lugar. E essa ideia foi criada num determinado momento, e com uma determinada finalidade. Para ele, os ideais platônicos e a concepção de sujeito de Descartes, por exemplo, são criações humanas. Ou seja, os ideais sempre estão recheados de crenças e valores humanos. Crer em algo fixo e estável é uma tentativa humana de tentar controlar o devir, de controlar esse caos que é a vida, que sempre se transforma. E nesse sentido, Nietzsche vai criticar a ideia que temos de ser humano e de mundo.